É contribuir com toda esta festa e vocês sempre levam a alegria de vocês lá na Lagoinha. Amém! E hoje em pouco nós estamos trazendo aqui e agradecendo a essas mulheres tão lindas e a mulheres também. É glória a Deus! Eu sou eu e cada uma de vocês. Amém? Amém! Glória a Deus na sala de palma para a mulher que tinha ouvido, que sou eu. Amém? Ei, Jesus! Olha aí, gente! Levanta aí, porque nós vamos precisar daquela festa do diálogo. Eu quero entrar no diálogo, amém, meu irmão. Amém, meu irmão! Amém, meu irmão! Amém! 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 Desculpe! 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 Morre essa vez numa destino casa A mulher vitoriosa é estudante de Jeová E a nossa filha somente para adorar A mulher vitoriosa é estudante de Jeová O tabaco nova é a lei, o tabaco do leigo E o pincular da mão se liga de todo o calor Ela é uma maladeira, nossa cenas vão matar Ela é uma luta na casa de Jeová A mulher vitoriosa é difícil de encontrar A mulher vitoriosa é estudante de Jeová A mulher vitoriosa é estudante de Jeová A mulher vitoriosa é estudante de Jeová